Olá, neste vídeo eu gostaria de falar para você um pouco sobre o meu perfil no SuperProf. SuperProf é uma plataforma online que você pode disponibilizar para dar assistências, aula particular e sistemas relacionados a ensino. Neste vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o meu perfil no SuperProf relacionado a assistência a artigos científicos, teses e muito mais. Eu subo na Engenharia de Produção, eu fiz mestrado, doutorado e terminei o segundo pós-doc atualmente, em um estado de pós-doutoral. Eu vou deixar para vocês um link, por exemplo, de algumas redes sociais científicas que eu tenho, como, por exemplo, o do Wistad Gate. Lá você pode ver os vários artigos que eu escrevi, eu sou bastante ativo nessa parte, alguns artigos publicados em revista, outros somente como publicação convencional, ou seja, se faz o artigo que publica. Eu me sinto qualificado para ajudar as pessoas que não assistem. Se eu não souber ou que eu tiver dificuldade, eu corro atrás, eu acho que, por parte, eu tenho uma experiência. Mesmo se eu não souber alguma coisa, eu consigo, pelo menos, processar a informação melhor do que uma pessoa que não tem experiência. Então, me sinto qualificado para ajudar alunos de graduação, especialmente, quem está começando, não tem experiência. Eu também sinto qualificado para ajudar também pessoas em mestrado, doutorado. Claro que quando aumenta o nível, aumenta também a dificuldade. Então, talvez, seria melhor a gente conversar e ver se eu tenho condições de mudar. Mas, para graduação, acho que eu tenho total certeza que eu tenho condições de dar. Não é como sempre dar uma conversada. Mestrado, doutorado. Doutorado, como é, eu tenho doutorado, mas é uma forma mais avançada, o contrário é muito aberto, entendeu? Apesar de que, também, assim, a experiência científica é meio que padrão, mas tem algumas variações entre áreas, entre humanas, até mesmo, algumas vezes, em países, estilos, que se tiver um artigo com uma lista internacional, vai ter, pode ter algumas diferenças. Mas, no pior do Senado, eu posso fazer, pelo menos, uma assistência, ou seja, ajudar a pessoa a, talvez, entender o processo por trás. Então, é isso. Se você precisar de uma assistência na parte acadêmica, eu vou deixar o meu link do meu perfil de super prof.